O senador Alessandro quer, através desse projeto, transformado em lei, evidentemente, controlar o uso de robôs na internet. A propulsão que se faz, o impulsionamento que se faz nas redes sociais é alguns canais de alguns perfis, sobremaneira de perfis políticos. É uma tentativa, claro, de ressuscitar o debate que já aconteceu durante a campanha eleitoral de 2018, quando, através de uma simples menção do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, se tentou, de qualquer maneira, que seja uma discussão inusitada. Pelo contrário, é uma discussão salutária, é uma discussão importante. Mas é preciso ver que esse projeto tem um endereço certo. É mais uma tentativa, entre as inúmeras que se faz, de trazer de volta uma discussão que visa prejudicar a imagem pública do presidente da República e, consequentemente, comprometer, ou tentar comprometer, a sua própria eleição. Porque a acusação de que o impulsionamento da mídia eletrônica, dos meios sociais, teria favorecido a campanha de Jair Bolsonaro, ela não se sustenta absolutamente. O presidente ganhou, licitamente, através de uma maioria de votos, de pessoas conscientes, que o escolheram como presidente por duas razões principais. A primeira delas foi exatamente se afastar do PT o máximo possível, sair do reinado petista na política brasileira e dos estados e municípios. E, segundo, foi manter íntegro, inatacado, o combate à corrupção. Infelizmente, são coisas muito difíceis, porque o PT faz uma oposição de baixíssimo nível. Se você tem uma CPI das fake news, o PT seria o principal implicado, porque é o principal patrocinador de fake news. Se você tem uma investigação judicial, onde o PT acusa o presidente eleito de fazer fake news, se ele próprio é detentor juntamente com os seus aliados, eu vou citar dois exemplos aqui. Mas ele próprio é o responsável principal pelas fake news aqui no Brasil. No ano de 2006, 2006, veja bem a que tempo estamos. Nós estamos no ano de 2020, portanto, há 14 ou 15 anos passados, na campanha reeleitoral do então governador aqui do Piauí, o Wellington Dias, do PT, a senhora secretária de administração, Regina Souza, difundia, porque também tinha a campanha presidencial de Lula contra Geraldo Alckmin, e a senhora Regina Souza, juntamente com outros, foram acusados de difundir mensagens de que se o Alckmin ganhasse a eleição, ele iria acabar com o Bolsa Família. Quantas vezes isso foi colocado de que um determinado candidato, por ser contra o PT, iria acabar com o Bolsa Família? Por ser contra o PT e seus aliados na política. Porque nós tivemos também o caso do prefeito Firmino Filho, que na sua campanha, saindo de deputado para a prefeitura de Terezinha em 2012, ele foi acusado pelo grupo que estava na prefeitura, era patrocinado pelo PT, patrocinado pelo senador Ciro Nogueira do PP, se ele ganhasse a eleição, acabaria com o Bolsa Família. Eu mesmo tive a oportunidade de, visitando comunidades para produzir reportagens, para a Terezinha FM, para o Jornal Diário do Povo, para sites de notícias, como, por exemplo, 180 Graus, tive a oportunidade de conversar com pessoas que estavam aterrorizadas por essa propaganda fake news do PT e dos seus consorciados, dizendo que se por acaso o Firmino ganhasse a eleição, iria acabar com o Bolsa Família em Terezinha. Isso não se sustenta, não se sustentaria, porque não procede, não é verdade. Mas é fake news. E se você quiser investigar fake news, tem que começar por lá, tem que começar pelo PT. Ela é uma votação que preocupa, porque ela não tem o objetivo de combater fake news. Se tivesse o objetivo, isso não precisaria de uma lei, a própria justiça se encarregaria, a própria sociedade se encarrega de defenestrar esse tipo de comportamento das redes sociais. Não precisaria absolutamente de lei nenhuma. Mas uma vez que tem a lei, se ela tivesse mesmo o preceito de lutar contra as fake news, essa luta já estaria acontecendo desde quando o PT divulgava que os seus adversários se ganhassem, terminariam com o Bolsa Família. O presidente Bolsonaro mostrou, e também foi dito durante a campanha dele, através da campanha do Haddad, que se o Bolsonaro ganhasse, acabaria com o Bolsa Família. E ele mostrou que não acabou com o Bolsa Família. Pelo contrário, fortalece o Bolsa Família na medida em que ele coloca um décimo terceiro salário para o Bolsa Família. Fortalece a ajuda aos necessitados na medida em que na primeira grande crise que o Brasil enfrenta, que o mundo enfrenta, o governo se volta em defesa dos necessitados, atribuindo a estes o benefício emergencial, atribuindo aos estados e municípios que deixaram de arrecadar, como estavam arrecadando por conta da pandemia, o auxílio emergencial. Inclusive, aqui nós estamos recebendo quase um bilhão de reais aqui no estado do Piauí. Então, é muito complexa a postura assumida pelo Senado, uma vez que, se fosse mesmo para acabar com fake news, eles já tinham feito isso há muito mais tempo do que se possa imaginar. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, publicou nas suas redes sociais que não vai comparecer a votação do Senado hoje, que trata sobre essa questão das fake news. Ele disse que existem assuntos muito mais importantes a serem tratados, inclusive um projeto de sua autoria, que prevê atribuir uma pera maior para quem utiliza indevidamente, para quem desvia os recursos destinados ao combate ao coronavírus. Essa questão aí das fake news, ela não seria uma ação emergencial e, portanto, poderia ficar para um outro momento. É até ilegal essa votação ser feita remotamente e num momento em que a votação do Senado, da Câmara, deve privilegiar exatamente a urgência do coronavírus. Então, essa manifestação do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, foi feita através das suas redes sociais. Nós registramos aqui para mostrar como existe uma outra prioridade por trás dessa votação, que é exatamente censurar as redes sociais, impossibilitar que os canais de notícias, que as diversas mídias que se multiplicam pelas redes sociais possam ter a relevância que precisam para dar voz ao povo brasileiro. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.